Assunto que interessa seu bolso agora, vamos às dicas da nossa comentarista Patrícia Lages, que está aqui com a gente essa noite. Boa noite para você, Patrícia. Tem muita gente nesse momento com dificuldade de manter as contas em dia. O que essas pessoas devem priorizar agora? Boa noite, Adriana. Bom, é um momento delicado para o bolso de muitos brasileiros e é preciso fazer uma análise de juros e de consequências. Para ficar fácil de entender, tem um exemplo aqui bem simples. As contas de luz, elas têm multa de 2% e juros de 1% ao mês. E qual é a consequência do não pagamento? É o corte no fornecimento. Só que durante o período de quarentena, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, suspendeu o corte por 90 dias em todo o Brasil. Mas o ideal é pagar e evitar o acúmulo de contas e de juros. Agora, no caso do cartão de crédito, vamos levar em conta aqui juros de 15,9% ao mês. Se a pessoa não paga essa fatura, ela vai entrar no rotativo. Aparentemente, não acontece nada. O nome dela não é negativado na hora e ainda consegue continuar lá usando o cartão. Mas o perigo é que não há notícia de que o vencimento das faturas vai ser prorrogado durante a quarentena. E aí vão incidir juros compostos. Olha o tamanho do problema quando não se paga a fatura toda. Se a fatura for de R$ 500, por exemplo, a 15,9% de juros ao mês, em questão de cinco meses, a dívida vai mais do que dobrar. Então, a dica é a seguinte. Prefira deixar as contas com prorrogação de vencimento para pagar mais adiante. Mas não deixe de pagar a fatura do cartão, porque isso pode virar uma bola de neve e bem rápido. Agora, o que acontece é que às vezes a pessoa pagava a fatura toda, tinha o dinheiro e agora faltou renda para pagar tudo. Tem opção para essa pessoa? Pois é, encurtou a renda. Assim, o crédito pessoal, por exemplo, que tem taxas de juros menores e em alguns casos existe a possibilidade de ter carência de 30 e até 60 dias para começar a pagar. Este momento é de apertar os cintos e manter as contas na ponta do lápis, Adriana. Tá certo. Obrigada, Patrícia. Até a próxima. Até.